Música 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 Não falava com o estranho daquele jeito Eu fiquei com tanto medo E provavelmente muito excitada Mas ela não conhece os próprios sentimentos Ela ficou excitada e nem deve saber, pobrezinha Pensando bem Até que ele foi legal Pra alguém de fora, ele foi bem respeitoso Mano, jornalista é macaco velho Ela é tipo Michael Jackson, pô Ela foi privada da infância e tá toda inocente aí É, agora depois de velha Tá querendo recuperar o tempo perdido Aí depois de tanto tempo sem conversar Com alguém assim Eu não sei o que deu em mim aquela hora Hum, já ouviu falar em amor à primeira vista, baby E promessa de Romano Eu acabei perdendo o telefone dele Ai, o que eu vou fazer com isso agora? Eu nem tenho Eu nem tenho telefone A Sayuri tá representando aquele pessoal da velha guarda Que detesta tecnologia, os coroas principalmente Que não gosta de tecnologia Gosta de ver o contato real, anotar o número Aqui na palma da mão da pessoa Tá certo aí pra representar Vocês aí que não gostam de tecnologia E jogam o celular na parede e chuta ele Por não saber nem instalar o WhatsApp E eu não quero prestar de novo Que burrada, hein Toc, toc Quem será? Ó, eu não estou apresentável, hein Tô aqui de calcinha vermelha Na verdade essa calcinha vermelha dela É um tesão, cara Uma delícia Imagina isso aqui no real Que é uma bundinha rebitada dessa Com uma calcinha vermelha dessa Um baby doll É, pra alguém que não tem muita maldade Ela até que se veste bem sexualmente, né, cara Por que será que ela aprendeu a se vestir assim? Quem aprendeu a vestir ela assim? Ela devia usar umas roupas mais respeitosas Pra combinar com a personalidade dela e tal Mostra aqui o tamanho do meu cacete Posso entrar? Seja lá quem for Posso entrar? Fica claro? Ué Que porra é essa, Sayori? Tô é lésbica? Tô é bissexual? Tô curto chupar uma xereca também? Uma manga? Não sabia que tu gostava de chupar uma manga Ha Sayori Vou você tá andando com essa roupa pela casa Não tem vergonha de ver a própria namorada Que que tem? Não é tão diferente da sua Ou será que é uma priminha aqui? Ó Lá é um pouco Parece um pouco mais magra que a Sayori Um pouco mais escura Não sei, né? Aqui eu acho que eu vou precisar censurar Porque ainda tá meio coberta a bunda dela Espero que Não precise censurar E o YouTube não vai nem querer tirar a monetização Como sempre Ai Mas Eu tô só aqui Eu não saio assim por aí É porque censurar tudo também é uma meta Cê sabe, né? Deixa disso Por que você tava com uma cara estranha? Politicamente correto Ela tava pensando em mim, pô Ela tava prestes a se tocar pensando em mim Tu vai e estraga o momento, sua putinha Cê tinha que apanhar Como assim, cara estranha? Cê tava me, é, xeretando? Ué, por que? Não pode? Cê tem essa mania de deixar a porta aberta Daí de vez em quando Hum Será que tô com, né Namorada dela, não? Uma peguete? Esse é um péssimo a... Eu sei Eu sei Mas eu não consigo Hum Safada Mais uma safada pra lista Tem muita gente safada nesse jogo Então Eu conheço um rapaz hoje Rapaz? Hum Fafara A gente só começou um pouquinho Carmo A gente vai coçar agora Que merda Já é poeira aqui nesse quarto imundo Ah E mesmo assim Você ficou com essa cara Faz tempo que você não fala Com um possível peguete, né Hum É, tá Mas responde a minha pergunta Deve ser alguma parente Uma amiga Pra visitar a Sayuri Possível peguete? Será que ela já ficou com alguém? Só faltava ela ser bevê, mano Já pensou se ela é virgem De baixo e de cima também? Eu conheço você, mana Mana? Sei que esse rapaz fez alguma coisa aí Impossível A gente nem se conhece direito Bem Tem razão Como eu falei É uma primeira vista Ou nesse caso Tesão à primeira vista Vocês se verem de novo É praticamente impossível Será se? Será mesmo? Bom Eu peguei o telefone dele Que? Você pediu o telefone dele? Eu também não sei Por que eu fiz isso Hum A sua O melzinho Debaixo da sua perna Falou mais alto Uau Até eu fiquei molhado agora Falando nisso, né O que que? Não fala essas coisas Você me deixa encabulada Você fica vermelha A gente vai comprar um telefone pra você E você vai ligar pra ele Ponto de exclamação Comprar? Eu nunca tive telefone Ela é da velha guarda Ela tá muito ocupada Lá sendo atleta E vivendo o mundo real Pra ficar perdendo tempo Com tecnologia barata Você não vai querer ligar Do meu pro seu namorado Né? Bom Não somos namorados ainda Mas Quem sabe Quem sabe Tá namorado? A gente vai resolver isso amanhã E daí você embarca com ele Eu prometo que vou te ajudar Mano É Uma irmã, né As irmãs costumam ser cúmplices Uma com as outras É tipo aquele clássico exemplo Da irmã tímida E a irmã Puta A irmã puta A irmã tímida A irmã puta Vai converter a irmã tímida E outra puta também Eu tô até vendo Caralho, cuzão Não sei, Ju Deixa comigo Eu vou resolver tudo pra você Pode confiar em mimzinha Tá, tá Mas olha lá Não vai exagerar Calma, bebê Sua irmã sabe o que faz Sua irmã parece ser uma mulher muito sábia Pode deixar Pode deixar, mano Eu vou resolver tudinho pra você Depois dessa A gente vai ensinar uma lição pra esse idiota Porra Tu tá do meu lado ou contra mim? As duas coisas Dois dias depois Tava no dia 7 Vocês viram aqui Agora passou pro dia 9 Saltou Salto temporal Voltando pro meu personagem gadau Aqui, o Rafael As coisas estão meio paradas A saiu do nome ligou, obviamente Também não encontrei Nenhuma nova celebridade Calma, cara Tu acha que vai brotar assim do nada? Não tem tanta celebridade no mundo Ainda mais numa ilha pequena dessa Pelo menos o chefe Ainda não me despediu E o que falta, cara? Ele não vai com a tua cara Ele te acha feio Te acha imprestável É só tu cuspir fora do prato um pouquinho Se tu pisar no pé dele Ele te despede, cara Basicamente isso Tropeçou no velho Ele te manda pra puta que pariu Com uma bomba de Hiroshima Nagasaki Vem, viado! Ah, eu preciso fazer alguma coisa Deixa eu dar uma saída pela aí Dar uma volta, né Esfriar a cabeça Será que conta alguma celebridade Dando pela rua? Ah, agora Parece que te voltou Pro mapa mood Mais uma vez Opa Meu celular vibrou Coincidentemente Eu tava pensando em falar Opa Aí apareceu Opa Aqui no diálogo Tomara que seja a mensagem De alguém interessante Quem será? Será que é a Priscila? Será que é a... Ah, saiu Já ia falar Será que é a Sayuri? Oi, alô, alô Você tá aí? Não! Que isso? Que porra é essa? Ela foi sequestrada E estão digitando por ela? Que isso? Ela quer cobrar pelo resgate É isso? Que tipo de mensagem É essa? Que criptografia de ponta Cara A Pixie salvou Sua memória Dos menus de encontro Por que será que ela está falando Comigo dessa forma? Será que ela tá brincando Comigo? Ah, não tem tempo Pra brincar Uma mulher séria Mas se alguém Põe o celular dela Está brincando Comigo Ah, pode ser Aquela tal Da irmã dela O que eu devo responder? Ah, tudo bem, né? Não vou me ignorar A gata É falta de educação Até porque Uma mulher não costuma Chamar muito homem Quando uma mulher chama um homem A gente tem que responder, cara Se ela estiver com algum problema Talvez eu possa ajudar Enviei Ajudar é Sei Tu quer ajudar ela Relaxar, né, cara? Saber que tipo de ajuda Tu quer dar Ela respondeu Ah lá, cara Não é uma delícia Quando eu te mal Enviei uma mensagem A gata responde rápido Ah, obrigada Por responder Caraca, ela é uma alfabeta Digitando Mas tá É a primeira vez Eneditando Como tá falado aqui Que escreveu no celular Tá tudo erado Já posso ligar Não vou nem tentar ler isso aí, cara Da minha vista Meus olhos sangram Minha cabeça dói Tentando ler isso aí Ha 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 Não consigo parar de rir Tadinha Primeira vez usando o Whatsapp Vai se apaixonar, cara Será que isso é realmente possível? É mais fácil se apaixonar Por uma garota fofa Do que por uma Safada Que tenta ser pura, cara Que que é isso, rapaz? Meu Deus Essa foi boa Mas se a carapuça serviu Pra quem tá me assistindo aí Ha 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 Acho que vai ser impossível Conversarmos assim Eu posso eu mesmo ligar Mas acho que eu iria assustar ela Talvez seja melhor só esperar Não sei Vou acordar com a ligação dela Não sei mesmo Que diferença faz? Será que muda alguma coisa? Deixa eu ligar eu mesmo então Bora Claro que podemos falar por voz É melhor ainda Eu mesmo vou ligar Teria que mostrar por atividade Se eu realmente quero Tomar as rédeas da relação Macho alfa, pô Igual o cara do Campari Decide aí, meu É processo ou é bala, meu? Sepertalizado dos memes Aqui do Brasil, cara O Brasil é uma fábrica de memes Sem graça Alô, Sayuri? Olá, senhor Rafael Agora eu virei senhor Não precisa me chamar de senhor, Sayuri É, pô Não tem nem 30 anos ainda Me respeita Apenas Rafael está excelente Ok Deixe, teve uma conversa bacana Eu achei que tu pudesse ser O rei lagarto lá Disfarçado naquele templo Estranho, assustador Então, o que você queria? Queria falar? É Desculpa por antes Eu não sou acostumado a usar celular Nossa, nem percebi Quando eu tenho que mandar mensagem pra alguém Minha irmã quem manda É, parecia que eu tava tirando um barato comigo, né? Ela falou que ia dar um jeito nesse idiota aí, né? Eu achei o menino no fundo Fala pra ele que você comprou o celular só pra falar com ele Pô, cara E a pessoa ou uma mulher comprar o celular só pra falar contigo Não existe mais isso hoje em dia Que loucura Shhh É, é Meu Deus Olha essa mina Pô, tu ficou encantado Tá se amarrando, cara Tu nunca vai encontrar alguém como ela E agora? Posso fingir que não ouvi ou tentar avançar? Verdade? Você me deixou lisonjeado, Sayuri Sério que você não tinha celular? Mas que porra Acho que eu vi uma voz no fundo Mas não entendi Hum, qual das três? Bom, acho que essas duas últimas são meio ofensivas, né? Vamos deixar essa primeira aqui, vai Vamos puxar o saco dela, né? Inflar bastante o ego dela Que não é tão grande Puxa, você comprou o celular só pra falar comigo? Ela não vai admitir, cara Esquece Mulher tímida não admite Você é realmente muito legal da sua parte Obrigado Não Não foi nada Eu tava precisando mesmo Falar com o mozão, cara Então Eu tava pensando se você gostaria de conversar Mas já tava conversando Hum Acho que é o que estamos fazendo agora, como eu falei Digo, conversar juntos é em algum... É, pessoalmente, claro Pessoalmente é muito mais legal Contato físico nem se compara, porra Eu tô querendo transformar a humanidade em robô aos poucos Ela tá te chamando pra sair, ô tonto Ela é o oposto da irmã, cara Qual das duas será que é a mais velha? Essa aqui é mais solta? Acho que essa é a caçula, né? A caçula costuma ser um pouco mais desbocada E a mais velha costuma ser um pouco mais ajuizada Sai pra lá! Ela quer sair comigo? Isso é incrível Tenho a chance de sair com uma atleta olímpica É, cara Deve saber fazer o Kamasutra de todas as formas possíveis Não tenho o que perder saindo com ela Ela é linda Bem sucedida E mesmo que ela acabe sendo uma terrível companhia Não vai ser verdade, cara Deixa de ser chato Ainda posso conseguir pautas para o chefe Isso é o de menos, pô Isso é um bônus, pô Isso é um bônus Ou será que é um bônus sair com ela e conseguir pauta? É, eu não sei Prioridade, né? A gente ainda tá na preliminar do encontro Já tem 15 minutos de vídeo, cara Nem começou ainda o encontro Mas bora eu tentar responder logo Tá me chamando para o encontro? Claro que eu aceito Fez de mim que eu não vou poder sair com você Pô, vai dar o fora nela, cara Nem pensar, cara Tá louco Por acaso você tá me chamando para o encontro? Ah, é... Não Porque é o que tá aparecendo Vai matar ela de vergonha, cara Qual é? Tu quer estragar tudo? Quer fazer ela desistir? Mas é claro que eu aceito Eu recusaria o convite de uma garota linda como você Ok Só ok mesmo, né? Parece que ela fica com muita vergonha quando eu falo assim Por um lado é bom, né? A gente vai adoçando ela Vai adoçando para outro comer, né? Temperando para outro comer Agora você já sabe, né? Você tempera e eu como É o quê? Sabe? Eu tenho um lugar que eu acho que você vai adorar É? Um motel, uma cama de 5 estrelas Assim, um chocolatinho embaixo da cama Sabonete Uma porta que abre com cartão Nunca entrou lá? É muito chique Sim, tem tudo a ver com você E eu sempre quis ir lá É, deve ser alguma coisa a ver com o templo, então Falando sério, né? O templo chinês Eu falo que ela é japa, mas ela é chinesa, né? O nome do lugar é Kanto Tadai Ah, sim, é bem aqui mesmo Kanto Tadai Mas... Isso? Tenho certeza que você vai adorar É Ok Legal O que acha de irmos agora? Ah, tudo bem Já estou Nada disso Fala para ele esperar algumas horas Pô, cara Eu sou eu mesmo Não ligo muito para a aparência Mas daqui a algumas horas você... Por isso mesmo Mas... Sayuri Ainda está aí? Ah Perdão Eu estava... Então a gente se encontra lá em duas horas Essa irmã dela é uma chata, mano Deixa eu falar no telefone em paz, caralho Combinado Te espero lá Ok? Até breve Tchau, tchau Bye Excelente Quem imaginaria que ela ligaria para mim Parece que minha sorte na vida finalmente está mudando É Não esquece, quanto maior for a altura Maior vai ser a queda depois, meu nobre Fique esperto Mas na hora de ficar sonhando Preciso me preparar O Tadayma fica meio perto de casa, então eu vou começar indo para lá Muito bem Ela me pediu algumas horas Então eu tenho algum tempo até começar a me preparar No vídeo passado No vídeo passado eu tive lá o Tadayma, você lembra? Porque assistiu, claro E lá o Tadayma tinha uma moça lá me atendendo e tal O que eu devo fazer? Só que claro Lá no Tadayma estava muito caro Não sei se é Tadayma ou Tadayma Lá estava muito caro Nosso personagem não tem um cu que o Priquiturô aqui Nossa grana é bem pouca Ah, claro Ela é uma atleta Vou pesquisar sobre o esporte dela E tenho que falar enquanto a gente come Pesquisar sobre Tem que salvar, né? Pesquisar sobre patinação Pesquisar sobre ginástica Ou pesquisar sobre atletismo Eu acho que é atletismo, né? No caso dela é atletismo Não, não é Tecnicamente tudo é ginástica, cara Ginástica e atletismo são como se fossem primos Mas eu acho que é atletismo De fato, assim Mas exatamente falando Porém, tudo que eu puder é sobre o tema Sobre patinação é foda Toda vez que eu vou sair com alguém Isso aí é pra eliminar, pô Pergunta de burro Só os burros vão escolher lá Patinação, grupo de tradução na história Ai, que burro Minha história com as garrotas não é nada boa Hum, comparado nos últimos dias Já está uma semana aqui A última semana tem sido maravilhosa, pô Uma semana cheia de luxúria Até hoje Acho que o máximo que eu falei com uma garota Foi no encontro com a Priscila Ih, não é pra mim Naquele bar lá, pô Tu pôs até lá Vê se eminua Ela dormiu de sorte Aproveitou pra ver lá A calcinha dela por debaixo da saia Tarado Lá no vídeo parte 3, aliás Viu, quem quiser assistir É o vídeo parte 3 E ela agora também é fácil de conversar Ela é desinibida Ela é natural, cara Isso que é bom Ela não tem fingimento assim Na voz, na fala E acho que na maioria das vezes Foi ela que puxou o assunto A saída é uma história totalmente diferente Mulheres assim de vez Existe mágica O mundo tá cheio de gente mentirosa De geral Não são mulheres, mas homens Ela é a dela E talvez seja ainda pior do que eu Nessa questão de conversa Eu não faço a mínima ideia De como as coisas vão se sair Nesse encontro Não depende da tua cantada, né, cara Ah, mas com a Pixie, né Com a fada A Sucubus Ah, falando nisso Um cara no vídeo passado Me deu um sermão falando Que não é uma Sucubus Que é uma fada Que a teoria da Sucubus Foi falsa E que tava A pessoa tava enganada Então, cara Se você estiver certo Mil perdões Não vou chamar mais de Sucubus Mas eu ainda acho Que ela é uma Sucubus Mas se o senhor viciado Aí diz que não é Então eu acredito Eu vou chamar ela só De fada safada Igual como eu falava antes Beleza? Mentira! Eu não faço a mínima ideia De como as coisas vão se sair Nesse encontro E eu preciso pensar muito bem Em como eu vou encaminhar A nossa conversa Pelo que eu percebi Ela é fechada Então, uma abordagem Muito direta Pode assustar No entanto Ao mesmo tempo que ela é tímida Ela parece ter Bastante controle de si Então eu duvido muito Que ela fuja Sei lá No máximo ela vai ficar calada Tímida Mas quem gosta não foge Você até pode fugir Mas depois volta É igual um cachorro Talvez o melhor Seja eu ir devagar Por outro lado Talvez seja justamente isso Que ela esteja buscando Pensando bem Tem que definir minhas intenções O cara não se decidiu ainda Vai fazer merda já Ela pode ser uma boa amiga Ou até algo Mas Se ela for mal Aqui nada Eu posso só usá-la Como fonte de pautas Uma fonte de prazer Também Ela me falou isso Eu pareço um cuzão Pensando isso Mas eu preciso de pautas Para o chefe Para o boss O cuzão é ele Ele te obriga A ser cuzão Olha a hora Acabei rolando demais Bora tomar um ban E sair rapidão É mano Não mora Nem passar sabão Bora só tomar um ban E espantar ela Com o nosso cheiro Cheiro de macho viril E chegando a volta Daima Já está escurecendo aqui Eu vi sobre este lugar Quando me mudei para cá Pô Tu visitou No vídeo passado Precisava de algo Para comer Enquanto eu tinha fogão E ainda acabei gastando 200 reais E o almoço Pô Uma marmita É muito mais barata Pô Compre uma marmita Marmitex Isso aqui é só 20 e 30 reais Pô Vale muito mais a pena E vem Macarrão Feijão Arroz Carne Olha só Que delícia O lugar é pequeno Mas é muito chique Não é para um lugar Japonês Chinês Eu confundo Japonês com chinês Isso é normal Opa Acho que é a garçonete Olha Eu sou bonita Eu tenho os olhos lindos Ela não parece muito chinesa Mas também não parece muito ocidental Acho que ela é oriental Assim de um lugar Da Indonésia Sei lá Vem da Mongólia Não sei Garçonete Só sei que ela é uma gatinha Bem vindo Senhor Desejo uma mesa Na verdade Eu estou esperando uma amiga Eu queria reservar Uma daquelas salas separadas Porque ela Ei Deixa eu acabar de falar Ah Acho que ela já está aqui Senhor Sério Achei que tinha chegado cedo Ela é pontual Até que você é gato Vou te comer Aham O que você disse Mano Agora todo mundo vai me paquerar Isso é muito típico de jogo Nada senhor Por favor Vou te levar Até uma das nossas salas VIP Caramba O que uma fada na nossa vida Não faz Quero uma fada dessa Quanto eu tenho que pagar Para conseguir uma fada dessa Tenho quase certeza Que ela me chamou de gato Será que eu estou ficando louco? Sua amiga é uma jovem bem famosa Claro Uma atletisa Por isso nós reservamos para ela Uma sala especial Na verdade Essa era a minha ideia também Eu achei que tivesse chegado Antes dela Você parece ser um cavalheiro Sua amiga Tem muita sorte de sair contigo Pô mano Se isso não é cantado Eu não sei mais o que é Haha Obrigado Ah mano Não seria uma ideia né Se a Sayuri fosse uma pessoa sem graça Assim Genérica Boca suja Poderia trocar ela assim Para essa garçonete Mas ela não vale a pena Só estou falando a verdade E a carcaça não é de se jogar fora Ó Muito obrigado Você é linda também Bom Bada gadear cara A gente está aqui nesse jogo Para gadear mesmo Já que a gente pode fazer isso Na vida real Porque senão vai preso Vai fazer no jogo Para que aquilo não tenha Consequência nenhuma Muito obrigado Você também é linda E esse kimono É Ó o peito dela aparecendo Pô O peito todo caído E é tão grande Que chega a ser caído Ele mexe com a imaginação né Ela é o oposto da Sayuri Pode apostar que sim Garçonete safada Vulgar Meu Deus Aqui estamos Aqui é a entrada da sala Que reservamos para ela Valeu Qualquer coisa que precisar Estou à sua completa disposição Ela vai querer bem Que eu banque ela Não é barato sair com uma gata dessa não Ela vai querer sugar até A última gota do meu dinheiro Caso eu resolva sair com ela O que ela quer dizer com isso Vamos lembrar disso O cara está levando na malícia Cara Caralho Deixa de semente poluída Arrombado Porra Pode me cobrar Apesar que ela também dá né Ela também é outra Acho que com ela Dá para ser sim Com ela está liberado Mas não quer dizer Que tem que ser com todas Manicão mano Quando eu era adolescente Lá no ensino médio Me chamava de manicão Nos meus 14, 15 anos Tenor é manicão Acho que toda adolescente é manicão E ela Eu não digo que ela é uma adolescente Mas julgando assim Pela aparência dela Ela não parece ter mais do que 20 anos Sei lá Ela parece ser bem jovem Acho que ela é mais nova que eu Essa garota está brincando comigo Só pode Está caindo Um está brincando com o outro Mas eu não estou aqui Por causa dela É Dá para se divertir um pouco né Para destravasar Desestressar A tensão que estava De se encontrar com uma Celebridade Preciso me concentrar Na Sayori Ou vai dar merda Se bem que essa garçonete É linda E parece ter se interessado Por merda Qualquer coisa A gente declara para a Sayori E ela der um fora Na gente Tem o prêmio de consolação Que essa garçonete Mas isso não vai acontecer não Eu acho que a Sayori Está na nossa A Sayori está na nossa Não tem por que trocar ela Por outra mulher não Aham Sim Chega de pensar nela A Sayori está aqui Já está aqui me esperando Vamos lá Tá é o seguinte Eu estava com muito sono Nessa madrugada Então resolvi reiniciar Aqui o jogo hoje São 8 horas da noite Estou um pouco mais acordado Minha garganta já descansou Um pouco Então bora Acho que eu não havia assistido Gravar desanimado Poder entregar o vídeo Com uma qualidade ruim Então foi bom descansar É uma estratégia básica Até o exército Sabe disso O general sabe como Treinar seus soldados Para isso Falando merda Como sempre Algumas coisas não mudam Agora que eu vou falar Merda mesmo Estou descansado Agora estou criativo Para falar as merdas Que eu quiser A Sayori Bem arrumada Ela gosta de vermelho Já dá para notar Só que agora Não é só um vermelho Ela está de vestido Pensava que ela estava De vestido também Da outra vez Parece que já mostra Mais as pernas Sei lá mano Acho que a perna dela Parece que está um pouco Mais malhada Mais definida Ou é o efeito Que algumas roupas Causam nas mulheres As vezes a mulher Está com uma roupa escrota A gente vê a perna Parece que a perna É gorda também Mas só ela colocar Uma roupa mais chique Mais fina Que parece que do nada A perna dela Fica magra também Acho que É algo meio psicológico Aqui a Sayori Depois do jantar Pode ter certeza Tudo que eu falo Tudo que eu falo Ela fica envergonhada Não sei se eu estou No caminho certo Então bora dar aqui Um retrai Vamos escolher a primeira opção Bolinho de arroz Parece muito bons Você viu na mesa Esse bolinho de arroz Hummm Parecem gostosos mesmo Para falar a verdade Eu estou com fome É Tem que elogiar Mas também tem que saber A hora de parar de gadear Tem que aprender Essa lição também Que bom Você vai adorar A comida deles Eu só comi uma vez Mas foi inesquecível É Ele está doido Para comer a comida Da garçonete também Sério? Sim Mais pelo preço Do que pelo sabor Perrapado Pobre é foda Pobre é uma coisa triste Mas não vou comentar Isso e passar Meu atestado de pobreza Hummm Se ela for humilde Ela não vai ligar Se nós me dar Um pavão Aqui em preto e branco Não sabe que pavão Simbolizava a cultura chinesa Os bonsais Aqui do Sr. Miyagi O Sr. Miyagi Produz esses bonsais Aqui do restaurante Um vaso Grande Parece de castelo Assim meio rústico No rústico não É Esqueci o nome agora Parece um incenso Esse negócio Grande e alto Parece um incenso Que a minha mãe Gosta de eu colocar Pela casa Para tirar os espíritos E as energias negativas Esse bolinho de arroz Parece gostoso Os bons Yes Olha que gata São bons mesmo Igual você Você também é uma tesuda Eu disse que você ia gostar Então Sayuri Sabe por que eu escolhi Este lugar? Não Por que? Por causa do Sori japonês? Hummm Aqui não ia ser muito legal Não é xenofobia Mas sei lá Ia estar Implicando que é porque Ela é de tal cultura Que ela vai gostar de tal coisa Uma espécie de preconceito Disfarçado Sutil Também não é tão criativo Bora aqui Ninguém vai incomodar a gente Ela gosta de privacidade também Mais inteligente Mais um motivo Ela gosta de privacidade É bem reservado Eu sei como pode ser cansativo Ser conhecido Na verdade Eu não sei Sei Mas devo imaginar como cansa Não sabe né Mas um dia vai saber Se tu se tornar um paparazzi E o jornalista famoso Todo mundo vai te cobrar E tu não vai ter tempo Nem pra peidar E se masturbar Complicou Carinha de menina Carinha de menina De 13 anos Parece né Com essa franginha caída Você não tem uma cara De menina de 13 anos Isso foi muito legal Rafael Muito obrigada Eu acho que Essa é uma das coisas Mais gentis Que já fizeram pra mim Acho que não é pra tanto Mas fico feliz É bom ver ela Amolecendo o coração Na verdade É bem raro Fazer algo que eu goste Como assim É vai começar o desabafo Agora Agora é hora de Começar a conquistar A gata ou a viela Que tesão Finalmente Cara Eu tenho os treinos Os campeonatos É tanta coisa Que eu preciso fazer Isso bebê Desabafo que é no meu colo Vai dentro que no meu colo É desabafo Isso é complicado Sayori Venha Eu não lembro dos diálogos Mas parece que O que eu vou falando aqui O personagem fala também Algo parecido Venha Senta aqui comigo É parecido Senta aqui comigo Mas não no meu colo É De preferência no meu colo Vai Você tava dizendo Ah É a minha responsabilidade De trazer Meu Deus Ela tá falando E nem reparou Que nessa posição A saia não tá escondendo nada Puta que A Priscila A Priscila Lembra do encontro Da Priscila Com o Bai É a mesma coisa Agora Só que uma garota Diferente Mas no mesmo Será que eu devo Bom Ainda bem que o jogo Tem a mecânica De salvar e carregar Pra poder testar Todas as possibilidades Vamos primeiro olhar Pra baixo Claro Bora ver se vai precisar Censurar alguma coisa Não tem nem como evitar Estou tarado Estou tinindo Minha paçoca Está tinindo Sei até o desrespeito Com ela Ignorar um presente Como este Não é verdade? Não é macho alfa Só olha O macho alfa Do cara Do campari Tudo nela é vermelho O vestido é vermelho A calcinha é vermelha Tem a ver que A rachadinha dela Deve ser bem rosada Também É vermelha Você sabe Quando é vermelha Porque a mulher Está excitada Também Não é sempre Mas é uma regra Que até se repete Está sabendo legal Essa situação Está me deixando doido Se isso continuar Ele vai gozar Dentro da própria calça Ela deve estar Bem lubrificado Mesmo Rolá A outra Me pegou olhando Será? Vocês estão precisando De algo? Bom Eu não sei Se a presença dela Foi boa Não foi ruim Estragou o momento Acho que a Sayuri Nem percebeu Bora voltar agora Bora prestar atenção No que ela diz Não é hora De pensar em sacanagem Ela está falando De algo sério É Está desabafando Medais para o nosso país Ela carrega Parece que ela Carrega o peso Do país Nas costas Minha vida Praticamente É ginástica E por isso Acabo não conseguindo Fazer coisas Que talvez eu gostasse Tipo o que? Transar? Beijar? Namorar? Deve ser realmente difícil Mas agora a gente Olá Vocês estão precisando De algo? Ou você que darei Uma boa thumbnail Também Depois tem que decidir Qual thumbnail Eu vou pegar Para esse vídeo Eu estou precisando Para o cara Fora daqui Periguete Outro dia Eu vim aqui E te visito Beleza? Mas me deixa Só com essa Japinha Porque se comparado Comparado a ela Tu não é nada É só isso Você é peixe pequeno Tá ligado? Não estão precisando De nada Posso dizer uma bebida Linda É vamos mais Garçonete não vai se sentir ciúme Vamos Que bom que você veio Pode trazer uma bebida? Seria até bom né Para ver se provoca Um pouco de ciúme Na Sayuri A garçonete Parece interessada em você É a segunda vez Que aparece esse aviso Vou trazer um saque especial Que temos para você Um saque para o meu saco Meu saco está tinindo Perfeito Só isso que você quer de mim? Quem mais que eu poderia querer? Por hora Por hora é isso Que pena Pô Tu quer que eu troque A Sayuri por ti Assim na cara dura Não tem compaixão com ela Volta em breve Garçonete tarada Não está nem aí Ela quer nem saber Se vai magoar a outra Ela quer me pegar De qualquer jeito Agora é uma boa hora Para falar sobre O que eu pesquisei hoje Voltando ao nosso papinho Eu estava a ler Sobre atletismo Esses dias Ah é? É realmente esporte bem bacana Nunca tive tempo Para ler sobre Mas parece ser legal Quando eu vejo Bom Era ginástica Caraca Podia jurar que era Atletismo Como assim? Como eu me dedico muito A ginástica Quase não sobra tempo Para estudar fundo Outros esportes Cara É incrível Essa não é a primeira vez Que eu me confundo Nisso aqui Outra vez que eu joguei em off Já me confundi Eu achava que eu não fosse Me confundir em gravação Que era atletismo Mas a ginástica É quase a mesma coisa A ginástica e atletismo São no fundo A mesma coisa Porra Mancada Não acredito Disse sobre esporte errado Eu sou uma mula Mas tá É bom que diversifique o assunto Com ela Vamos tentar pensar positivo Se eu tivesse lido Sobre ginástica Aí ela ia achar Que eu estava só querendo Puxar o saco dela E conquistar ela E Talvez não fosse dar muita atenção Pelo menos assim A gente tem uns assuntos Mais variados Pode ver que ela está até feliz Ela não achou ruim Assim a gente ver se fica o assunto Ela não se ofendeu não Haha Eu imagino A ginástica ocupa muito Do seu tempo né Nem me fale É realmente uma grande parte Da minha vida Quase toda na verdade Agora se fosse Algo que fosse impactar Muito na história Se eu por exemplo Escolher essa opção errada E Fosse mudar o Trajeto da história Significativamente Aí eu ia ter que voltar Tudo aqui nessa merda Pra aprender Ia ter que refazer tudo E escolher a opção certa Mas dessa vez Não precisa fazer isso Então passa Parece que ela está Ficando triste Melhor mudar de assunto É A ginástica Parece que mexe com ela Então ficar também falando Só disso Deve deixar ela depressiva Vamos mudar de assunto Falando nisso Ó Dá pra ver aqui a calcinha Não Agora está A perna tampando bem A vista Que pena Eu queria agradecer você Me agradecer Me agradecer Que porra Essa que foi que eu fiz Eu estava de te olhando Tua calcinha Tu quer me agradecer Podia que me dar Um tabé Um tabé Bem gasto Com bastante força Eu ainda não ouvi Nenhum jornalista Ou pessoa estranha No templo Depois que a gente conversou É claro Tem que honrar a palavra Com essa mina Que eu não quero perder ponto Ainda mais ela Que é toda reservada Se eu cuspir fora Do vaso Uma vez com ela Ela pode nunca mais Querem me ver Ou ficar indecisa É preferível Magoar a Priscila Que a Priscila É uma mulher Um pouco mais liberal Do que a Sayuri Porque a Priscila Ainda pode perdoar a gente Agora essa Sayuri Aqui eu acho que não Então vamos respeitar ela Vai Ou será que é o contrário A Priscila que não perdoaria E a Sayuri que perdoaria Não sei Na verdade As duas tem uma personalidade Meio parecida A Priscila e a Sayuri Tem uma personalidade Até parecida As duas são doces Assim Esperam ser compreendidas Querem um amor E tal Como a maioria das mulheres Só que o diferencial De uma pra outra É que a Priscila É um pouco mais periguete Mais solta E a Sayuri Já é um pouco mais Tímida Mais feminina Digamos assim Mais na dela Se concentra mais no negócio Eu acho que a Priscila É socialista E a Sayuri É capitalista Não tô dizendo que é isso Cara Não vai O pessoal da política Não vai querer me taxar Mas eu tô fazendo Só o comparativo aqui Mas enfim Parece que você não contou Meu segredo para ninguém Não contei Nem vou contar Com certeza Eu sei o quanto O templo É especial para você Eu não pretendo Estragar isso A gente ainda não se conhece direito Mas vai se conhecer Calma Primeiro dia De ter a vida toda Para se conhecer Ah você parece um amigo Rafael Quero ser mais do que isso Com certeza É isso que eu quero Quero que você confie em mim E me veja como Verdadeiro companheiro Que está do seu lado Ele não falou amigo Ele foi inteligente Ele falou companheiro Porque amigo Não pode beijar Nem ter outras coisinhas Já companheiro Tem duplo sentido Companheiro pode ser Ou amigo Ou namorado Ou marido Boa Rafael Mandou bem Obrigada Ela ficou com vergonha De novo Dessa vez deixa Dessa vez deixa Meu Deus Cadê a nossa bebida Seria a hora perfeita Para a garçonete chegar É para Embebedar um pouco Deixar ela mais soltinha Nessa falda É isso que tu quer Ah Eu não sei se tu devia falar Sobre isso Mas eu ri muito hoje Conversando com você Pelo Whatsapp Ah não Não fale sobre isso Bom tu vai aprender Eu te ensino a digitar Eu pego na tua mãozinha Bem de leve Pego nos seus dedos E vou Colocando eles para baixo E vou descendo um pouco mais E aí você vai ver Você vai deixando rolar Não precisa ficar com vergonha Foi uma gracinha Uma gracinha Não 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 é justo Eu nunca tinha usado Esse programa E queria te É aplicativo na verdade Mas beleza É um programa Mas chamo no celular De aplicativo E queria te ligar Mas minha irmã Me forçou a adicionar você É Aquela lá que eu achei Que fosse a namorada dela Que ela fosse lésbica Ou bissexual Não se preocupe Você vai se acostumar Com o tempo Não sei se eu quero usar Isso de novo Bom Para te se comunicar Seria útil Não preciso usar Com outras pessoas Usar só comigo É até bom Que eu gosto de exclusividade Eu sou ciumento Não gosto de dividir Minha comida Minha melancia Então Mande mensagem apenas Para mim E para mais ninguém Ouviu? Eu não quero Você tem que usar Todo mundo usa O Whatsapp Hoje em dia Hum Não sei se eu consigo entender Isto aqui Pois é Como eu falei Vou te ensinar Deixa eu ficar aqui por trás Controlando seus dedos Roçando um pouco Dando mais sarradas Eu te ajudo Olha E se eu te ajudar A usar ele Me ajudar? Sim Posso te dar algumas dicas E você manda mensagem Para mim Para praticar Manda uma mensagem Bem romântica Um poema Lá de Machado de Assis Não sei Pense nisso Como se fosse Um novo exercício De ginástica Que você precisa Masterizar O que é masterizar? É aprender? Tá certo essa palavra? Ok Sério? Sim, eu aceito Que legal Você não vai Que? What? Tá Agora chegou a hora Que a molecada E os jovens Tanto queriam ver Tá na hora de dar um pouco Mais de ação Para esse vídeo aqui A garçonete Tá Tá Me Acho que ela tá Tentando falar Alguma coisa Para mim Desesperaram tanto Para chegar nessa página Que já conhece o jogo Então tá Vamos mostrar Vem Aqui Na hora do circo Pegar fogo Não entendi Eu até acho Que vai ser bom Eu aprender Vem comigo Ela tá me chamando Essa gaurda Tá dando bola Desde que eu cheguei aqui Mas essa Yuri Isso não seria certo Cara Realmente Isso não seria nada certo Mas bora fazer Aqui é liberado Assim como no GTA Te mata velhinhas E estupra Aqui a gente pode fazer Isso também É um jogo Tudo errado Agora claro Posso ignorar ela Ou falar que vai Até o banheiro Ou então só Aceitar o convite dela Depois da retrai Aqui E fazer a escolha Certa com a Sayuri Bora ver Vamos primeiro Falar que vai até o banheiro Mas bora ver O que aconteceu Ignorar Eu não preciso Desse drama Na minha vida Mas ela tá me provocando Desde que eu cheguei E eu meio que tô Aceitando as provocações Dela Uma vez ouvi Uma frase muito sábia Que dizia A pior escravidão Do homem É a própria rola E nesse caso Tá certo A pessoa que falou Isso tem toda razão O homem é escravo Da própria rola E só se foge depois Mas bora aceitar Aqui Será que não vale a pena Mesmo conferir Vamos aceitar Bora ver O que que rola Essa mina é linda E sexy A Sayuri não vai nem Pensear Se eu for E rápido Pô cara Tu vai deixar ela mexendo No celular aí Qual foi Você é maluco é Vou acelerar que sim Pra ela Já estou indo Ih rapaz É Sayuri Cara Tem que passar óleo De peroba na cara Rafael Eu vou no banheiro Rapidinho Vou aproveitar Pra ver Porque nossos sucos Ainda não chegaram Ah ok Aproveita Pra ir treinando As mensagens Ok Enquanto isso Eu vou dar uma foda Lá atrás Bom Eu não tenho nenhum relacionamento Com a Sayuri ainda Não sou namorado dela Então Tecnicamente não é traição Mas ao mesmo tempo é É traição por um lado Porque mesmo que eu não esteja Namorando com ela Ela está interessada nela Então uma pessoa Quando está interessada na outra Não fica com A primeira puta Que aparece na frente Né Pode deixar aí Obrigado por ver isso Está realmente demorando Vamos lá Fogar o ganso Vou voltar praquele corredor Com a porta E procurar por ela Ela deve estar Por aqui E caralho Vem aqui Uou Olá Estava me procurando É pô Foi lá tirar do meu encontro Né Estava prestes a faturar Ali em Dona Eu espero que eu tenha Uma boa razão Ou tu me tirou de lá Só pra me encher o saco Me atrapalhar Você tinha que apanhar Sim Eu vim ver se você Estava à minha disposição Estava indo para o banheiro Vamos ver isso aqui Vamos precisar fazer de difícil Não precisa mentir pra mim Gato Eu sei que você Vem me procurar Porra Não se preocupe Ninguém pode ver a gente aqui Você disse que estava À minha disposição Se eu precisasse de alguma coisa E se eu estiver O que você vai querer Cara de pau De você O que você está disposta A me dar Você aceita minhas provocações Durante a tarde toda E agora me olha assim E fala essas coisas É Só que e agora Eu estou na outra sala Porra cara É que tá né Você tem razão Isso é um erro Acho que você tem razão Isso é um erro Só agora você percebeu isso Mas será que você consegue dizer não pra mim Ih rapaz Ela vai começar a atacar o cara no ponto fraco Pô É pra mim Também está meio calvo aqui O cara tem falha já no cabelo Cabelo meio ralo aqui atrás Como assim Ou esse aqui é bug de textura mesmo do jogo Eu não gosto dos carecão que elas gostam Você não quer sentir meu gosto? O teu gosto Eu sei que gosto tem Tu tem gosto de bacalhau Já vai prover E é o mesmo gosto com todas Gosto de bacalhau Essa garota não está Não está pra brincadeira A coisa está ficando séria de verdade Será que isso é certo? Bom Tu sabe que não é certo Mas tu vai fazer mesmo assim Então pronto Então Agora que você tem uma gostosa Nos seus braços Pronta pra você O que vai ser? Beijar ela Empurrar ela E deixar a sala Bom O Rafael já está encrencado Vamos beijar Vamos ver se ele vai se fuder Com a Sayuri depois Vou rir muito Se essa Sayuri descobrir isso Vou rir muito O que você acha? Bom Ela é magra Mas ela tem até uma perna grossa Parece até que ela faz academia Assim Ela está Ela levanta a perna Como se fosse uma princesa Não precisa parar Eu estou aqui pra você É Está aqui pra transar Mas se eu tivesse Por exemplo Moribundo Morrendo de uma doença venélica Tu não ia instalar pra mim Tu ia estar cagando e andando Não sei se consigo parar agora Passou tempo demais Se ele vai notar Nós estamos muito tempo aqui Ela vai notar Tem certeza? Você pode ter tudo o que você quiser E agora? Bom Como o meu personagem É um tremendo de um gado Vamos recusar Vamos recusar Ou tirar as roupas Bom Independente do recusar ou não Ele vai continuar sendo um gado Ele vai ser um gado De qualquer jeito Ou que ele vai estar mentindo Pra ele mesmo Então Vamos tirar as roupas Não tem como eu parar agora Isso Tira minha roupa Pô Censura 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 braba 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 Assim Tesão Me beija Me abraça mais forte Uma pessoa quando está depressiva Quando tem muitos problemas na vida Ela só quer saber de transar o tempo todo Pra esquecer Será que é o caso dela? Você é deliciosa Uma piranha Uma puta que não cobra dinheiro Uma puta grátis São duas putas pagas Então me beija mais Toc, toc Não deu pra consumar Só pra beijar Se fudeu Trouxa Tá aí E agora Como é que tu vai se explicar Pra japa agora Vai perder ela agora E quem disse Que isso é problema meu Ei Julia Você tá aí Voz masculina O que é que tá aí Uma voz masculina O que é que tá aí Garçonete Sai de cima Estou terminando de limpar a sala Acho que Foi o erro de digitação Era pra estar escrito aqui Voz feminina Estou terminando de limpar a sala Então termina logo Que tem cliente esperando Lá na frente Não É masculina Deve ser o chefe dela Um segundo E tô indo lá Vamos ter que deixar a continuação Pra um outro dia É A saída de demora Já tá anotando Não sei se eu tenho Um cacife Pra voltar aqui Tão cedo Eu vou voltar aqui Só pra comer ela Vou fazer uma refeição Grátis aqui A única coisa que eu posso comer Grátis e barato aqui É essa gassonete aqui Porque de resto Tá dando não Não precisa ser aqui Eu tenho seu número Que? Como? A barra tá limpa Pode dar o fora Vai Cês lembram que a Sayuri Tinha uma irmã Que obrigou ela A comprar o celular dela? Cês tão pensando O mesmo que eu estou pensando? Será? Será que foi tudo Uma tramóia? Mas Vai logo Relaxa! Preciso voltar Pra nossa sala Quanto antes Será que a Sayuri Não planejou isso Com a irmã dela Pra tentar Me desmascarar Ou me pegar? Bom A gente vai descobrir Isso agora Cedemos aqui Aos desejos da carne As gadices Então agora Bora ver Oi Sayuri Puxa Que demora Rafael Achei que tivesse ido embora Foi mal Não não Eu acabei brigando com eles Porque eles se esqueceram Das nossas bebidas É que ela Gassnet Não quis admitir Porra mano Passa o óleo de perna Nessa tua cara Safado Arrombado Verdade? Tu merece Cara Tu merece ser devorado Pela Sucubus Tu merece ter a alma Toda drenada Por aquela Sucubus Otário Verdade? Ela fez isso? Sim Desculpa a demora De verdade Tudo bem Eu sou muito inseguro Eu acho Não se preocupa com isso Não é isso Eu que demorei Não é culpa sua Droga Ter ficado tempo De machucar ela Na salinha Realmente deixou a Sayuri triste Isso pode prejudicar Meu encontro Deixa eu me sentar Do seu lado Hum Ainda é muito difícil Calma Você tá começando Seu treino Ainda vai ajudar Ela com o treino Tá pegando a outra Agora vai ajudar ela Se eu estava Valendo suas ações No encontro Vamos conversar Muito pelo celular Ainda Isso é sério? Digo Só se você quiser É claro Sayuri achou você confiável Mesmo depois De ter deixado ela esperando Deixou mano Ela não queria chamar Ela de trouxa Mas ela é Ela é inovável Ela é inocente Ela deu coração boa Ela é pura Mas também Isso deixa ela ser trouxa Nesse mundo Cheio de maldades Aqui Você não vale nada Eu Eu acho que eu gostaria sim Se você não se cansar De mim Claro que não Eu tô adorando Passar um tempo Com você E com a outra Com duas Com duas ao mesmo tempo Tu acha que é um Marajá Um rei da Arábia Quer ter duas mulheres Ao mesmo tempo Mas eu escrevo tudo errado E demora uma eternidade Para de ser boba Você vai se acostumar rapidinho Eu vou te esperar Não importa o tempo que você precisar Obrigado Rafael Pelo jeito Nossa bebida Não vai chegar mesmo Imagina pedir algo Pra comer A gente podia puxar o carro O que acha E ir embora Isso É Vai que a outra Vagabunda Vem aqui Querer fazer alguma coisa Pra prejudicar Mas já Bom A gente já tem a resposta Então a Sayuri Ela não planejou isso Porque a gente Tá vendo que ela tá Imagina a inocência Não sei que ela seja uma boa atriz Que esteja fingindo Mas eu acho que não é o caso Acho que ela não tá fingindo Ela não sabia A safada mesmo É a irmã dela A irmã dela Prejudicou a irmã Tá larica Ela é muito safadora Ela Fico feliz que esteja gostando Do nosso passeio Eu Eu estou Mas Mas o que Eu não Quero que acabe A gente pode transferir Pra outro lugar Pô Vamos sair pra outro lugar A gente não precisa ficar aqui Sayuri A gente vai poder sair no futuro Relaxa A gente tá se conhecendo agora Não É isso que eles me disseram Eles quem Eles me falaram isso também Só que nunca voltaram Mano Mano Eu não sei como ela ainda é virgem Eu acho que ela é virgem Porque Ou ela é virgem Ou todos esses homens aí Tiraram a cabaça dela Transaram e comeram ela Várias vezes Em todas as posições possíveis Porque ou ela é virgem Ou todo mundo já passou a mão nela Porque já que ela falou Que tem muita gente Que também falou isso É porque muitos homens Já passaram pela vida dela também Será que ela se entregou Pra eles? Pobrezinha Todos me odeiam Porque eu sou uma atleta olímpica Todos dizem que eu me acho E que eu só tenho olhos Pro meu sucesso Às vezes é melhor se focar no trabalho Do que em relacionamentos tóxicos Na internet Eles me enchem de comentários maldosos Se descobrem no meu telefone Toda hora passam trote Pô Tu não pode fazer o melhor trabalho possível Tu sempre vai ter rei É uma regra clássica da internet E não vale só pra internet Vale pra qualquer lugar Ser humano é assim mesmo Sayuri São todos horríveis Meus pais só querem saber Do meu desempenho Minha técnica É a mesma coisa A técnica dela no caso A Kuchi A mulher que treina ela Não tenho amigos Nem namorado Olha a minha idade Você acha certo Uma garota dessa idade Ser virgem? Isso responde A pergunta de você Né cara Uma garota dessa idade É claro que eu já sabia Que ela não era virgem Né cara Mas Tem que tentar Deixar um suspense Aqui na série Né porque não tem graça Sair revelando tudo E agora você também Vai me deixar Agora que ele descobriu Que tu é virgem Ih não vai largar o osso Mas nem fudendo Minha irmã É a única que gosta de mim Que me suporta Gosta? Tu tem certeza que ela gosta? Com uma irmã dessa Cara Quem precisa de inimigo Com uma porra De uma irmã dessa Cara Coisa horrorosa Acho que esse vídeo aqui Vai sair com uma hora Porque o encontro Não acabou ainda Não quero deixar pela metade Já tá acabando eu acho Mas não vou encerrar aqui não Bora Bora passar de uma hora E foda-se Não podemos ficar Vamos aqui nessa segunda opção Não vou te deixar Uma coisa mais romântica Falar mais o perfil dela Diferente da irmã Que gosta de uma safadeza A Sayori gosta de romantismo Eu não vou te deixar Eu não quero te deixar A Sayori Não é isso que eu estou tentando fazer Eu quero continuar vendo você Se você quiser me ver também Ela tá parecendo uma adolescente Mesmo sentada Ela tem algum problema psicológico Com a pressão que ela sofre Será que ela toma remédio? Desculpa se eu soar meio grosso Mas não me importa O que aconteceu com você antes Eu te conheci só agora E tenho que te falar Que você é incrível mesmo Quando te vi dançando no templo Pensei que como você Tinha confiança nos movimentos É hora de gadear E de puxar o saco E seu passado Só aumenta ainda mais A minha admiração por você Apesar que o Rafael Já tá se apaixonando Esse é o ruim de gadear Quanto mais tu gadeia Tu vai se apaixonando Sem nem perceber Uma hora tu tá só Jogando uma cantada Pra conquistar Mas quanto menos perceber Tu tá se apaixonando Junto com a pessoa E depois tu se fode Se ela deixar de gostar de ti Ou te deixar Só que algumas pessoas Eu acho Precisa diminuir As outras Pra se sentirem bem Infelizmente elas miram Pessoas como você Você é o que todas elas Queriam ser Mas a maioria nunca vai conseguir Nem metade Mas eu não tenho inveja de você E também não tenho medo de você Medo por quê? Tu vai ter medo de uma carinha De adolescente virgem dessa? Tem medo de mulher? Tu é gay? Tu é? E me aproximei de você Porque eu queria uma pauta Pra minha revista Isso foi errado Mas eu não tô mais aqui Por causa disso Eu quero realmente conhecer você melhor E eu acho que nesse tempo Que a gente conversou Você viu que eu realmente Quero te conhecer Sim Ó O sorrisinho dela Aí sem dente Eu acho que o sorriso sem dente O melhor sorriso que tem Na moral Então eu não quero Que fique pensando nisso Eu prometo Prometendo Pode descobrir depois Eu prometo Que vou falar com você Pelo celular Sempre que quiser É verdade? Claro E nosso treino de WhatsApp Você realmente tá levando isso a sério Pô, por que não? Independente disso É só uma desculpa Pra poder ficar perto dela E ajudar ela Melhorar como pessoa Né cara Claro que tô Eu não brinco sem serviço Mas eu não tô acreditando Que Tudo bem com você Sayori Eu tô meio Com falta de ar Que tá tudo Rodando Você passou muito nervoso Acho que Ei cuidado Ih Desmaiou Cara Olha Que nesse perfil Ela tá com muita cara De chinesa mesmo Se tirar esse cabelo longo dela Fica um homem chinês Tá exatamente o retrato De um homem chinês Só que sem barba Desmaiou 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 foi Rapunzel Sayori Tem alguma princesa Desconta de fadas Que seja asiática Assim pra poder comparar Com a Sayori Obrigada Você tá legal? Aliás Se vocês quiserem saber O significado do nome Sayori Assista o vídeo passado Cara Que o vídeo passado Eu pesquisei no Google Aqui o significado do nome Sayori Caso alguém esteja interessado em saber Tem mais de três significados Diferentes Pesquisei lá no Google Tive todo esse trabalho Você tá legal? Eu Calma Não precisa falar nada Só descanse aqui Eu vou chamar alguém Não Fica comigo Mas Ok Estou aqui com você Ela desmaiou Dormiu Sayori Ela tá respirando Deve ter desmaiado Pelo jeito Ela só tá dormindo agora Preciso chamar alguém Mas como vou sair daqui? Pô Deixa ela em cima da mesa Ei O que está havendo aqui Garçonete Pô Tu vem aqui Cortar o clima de novo Pô Relaxa Não vou transar com ela não Se a gente nem ficou direito Já tá com ciúme Ela desmaiou O que você fez com ela Seu monstro Tá me estranhando Pô Por que eu não fiz nada Calma Não fiz nada Ela Sayori Você tá legal? Sayori Calma Julia Como eu pensei Como a gente pensava A Sayori e a Julia São irmãs Calma O caralho Você vai morrer Ah Mas pra Tá lá de cá Irmã Tu queria Agora tá preocupada com ela Sua hipócrita Eu não vou morrer É Tudo culpa desse idiota Ele que me ajudou Senão eu ia cair com a cabeça Ela ia sentar na cabeça Vai sentar na cabeça Calma as duas Não tá vendo que ela tá cansada? Nem que você sabe de qualquer coisa Acho Acho que estou me sentindo melhor Tem certeza? Sim Me ajuda a me sentar Por favor Claro Aqui vai Essa piranha aqui Vai estragar tudo O que esse idiota Sabe de qualquer coisa? Ó Isso aqui dá uma boa Eu terminei Até bateu um print aqui Que eu acho que isso aqui dá uma ótima Eu terminei por vídeo Olha que bacana Não falha assim com ele Julia Por que você tá protegendo Esse coitado? Você sabe o que ele fez Aquela hora que ele saiu da A coisa vai feder Deixa ela dedurar Deixa ela dedurar O Rafael O amigo meu Bom A gente não é namorado É um amigo Realmente Amigo igual aos outros Que te deixaram Eu acho Acho que não Que? Eu acredito que ele não vai sumir Drama de família Virou caso de família agora Eu não vou Por que eu falei? Se eu sumir Ele não tem história Você mal conhece esse Como pode dizer isso? Na primeira oportunidade Ele vai te trocar Por outra Ele só quer saber De um pedaço de carne Pra atacar Olha O pior É que ela não tá Não tá errada Porque se tivesse certo Porque se tivesse certo O Rafael não tinha Indo atrás Ele só quer saber De um pedaço de carne Ela não tá totalmente Errada Essa vagabunda E fala E fala o FEDER Com todos os R's Eu acredito nele Foi o que eu escolhi fazer Parece que eu não vou conseguir Mudar sua cabeça Né? É Tu pode Só tu me dedurar pra ela Que aí tu muda Só que tu vai fazer ela sofrer Vai fazer ela chorar Vai fazer ela ficar em depressão Pra se matar Tu quer isso? Então tudo bem Obrigada Julia Eu sabia que você ia ficar Do meu lado Mas quando ele deixar você Não venha correndo pra mim Ok Bom Na vida a gente tem que acreditar Em alguém né Cara Porque viver se acreditar É muito doloroso E viver por viver Não tem graça Né? Basicamente isso Isso não vai acontecer Pirralha Haha Veremos Ela vai quedar em cima de mim De novo Vamos lá pra frente Ok Ó Isso aqui também Daria uma boa Tobinê cara Mas eu acho que não vai ficar Muito bom esse ângulo Não fica tão legal Acho que aquele outro lá Fica melhor Ela vai se abraçando Mas não se parece muito irmã Né cara Pra começar Que essa Suposta irmã dela Ela não tem nem o olho puxado De chinês Cadê o olho puxado? A cor do cabelo é diferente O olho não é puxado O tom de pele é diferente Mas a pessoa que ainda vai Tem gente que tem filho Filho branca e negra Se tiver Pais e mães diferentes Os filhos podem nascer Brancos e negros Não tem problema Mas tirando isso Elas são até bem diferentes A gente não é linda juntas? Esquece esse tonto mano Para de falar assim Julia Eu te amo Mas você não pode afastar As pessoas de mim Por que não? A gente só precisa amar da outra Os outros são todos babacas Putz cara Foi um prazer sair com você Sayori E a Julia né A Julia parece ser bem decidida Ela é bem realista na verdade Ela não é de se iludir De frente da irmã Ela conhece bem o mundo em que vive Obrigado Rafael Você vai me escrever? Já tá carente cara Calma O encontro ainda nem acabou Vou tentar Vamos esperar com essa história Melequenta Muito nessa Até a próxima Até Sayori e Julia Até Bom Acabou o encontro Uou Que loucura foi essa? Dá até em mais um pouco Bora fazer isso aqui Terminar A Sayori é uma graça Mas A irmã? Como pode ser irmã? Olha só quem fala Ela nem é oriental Ela não se parece nem um pouco Como eu ia adivinhar isso? É o que eu falei agora há pouco Aliás Que lance na sala Foi incrível Será que a tal da Julia Toparia fazer algo assim De novo no futuro? Você tá falando sério? Ai ai Rafael Aliás Por que raiz Ela daria em cima Do amigo da irmã? Porque ela não presta? Porque ela é uma hipócrita? Parece que ela queria Me afastar da Sayori Mas por que? Se eu mis doentios? Bom Poderia pensar Vem uma coisa aqui na minha cabeça Mas é melhor nem falar nada Seria um pensamento Pensamento até meio doentio De pensar Mas por que? Espero que seja Um tipo de complexo Só falta a Julia Também ser carente A irmã É a única coisa Que ela pode se apoiar Só em relação com a Sayori Amizade 11 de 22 Cara não quero amizade Com a Sayori não Mas tá aí Eu acho que uma meta boa De amizade com a Sayori De 11 de 22 Tá bom Também ficar na friendzone Não presta Essa relação com a Julia Sedução 11 de 13 Sendo especialistas Amizade 1 Esse encontro com a Sayori Foi muito bacana É Pra quem é gado Pra quem é adolescente tarado O encontro foi Nota 10 Nota 100 Esse encontro com a Sayori Foi muito bacana Eu conheci ela muito melhor Ela tem esse problema De confiança Com as pessoas Ela deve ter passado Alguma barra Muito pesada No passado Pra sentir Essa desconfiança Ela não quer um romance Agora Ela quer um amigo Ela quer as duas coisas Pelo que eu notei Ela quer tanto um amigo Quanto um romance Pô tu viu lá Seja mais confiante Alguém que ajude ela A confiar nas pessoas Outra vez Quem sabe no futuro Isso não possa mudar Mas cara Pra mim já mudou Tô aí que Tá já se diminuindo Eu quero ajudar ela A superar esse trauma E pra isso Eu preciso que ela Continue confiando em mim Não posso pisar na bola Tem que tomar cuidado Com o lance da revista Tem que conversar com ela Pelo celular E torcer pra que ela Tenha gostado Do nosso encontro E eu acho que ela gostou Será? Lembra com a tal da Julia Tentando estragar tudo? Bom Claro que ela gostou Acho que esse encontro Com a Sayuri Foi mais do que ela recebeu Nos últimos tempos Nos últimos meses Anos Independente de eu ter deixado Ela esperando por outra mulher Mas esse daí Foi o melhor encontro Da vida dela Em muito tempo Ih rapaz O que será que Olha Dessa vez Eu não vou deixar Esse aqui pro próximo vídeo Senão vai ficar muito repetido O vídeo já tá longo mesmo Já entrei na chuva Aqui pra mim molhar Então bora logo ver tudo O que a Sayuri tá pensando? Vamos ver Nossa O que aconteceu hoje? A gente começou o vídeo Com esse cenário Então bora encerrar o vídeo Com esse cenário também Cara Mais de uma hora depois Nossa O que aconteceu hoje? O que aconteceu hoje? Ela tá toda nervosa Mas eu não tô acreditando Só de pensar Eu fico vermelha Caralho Uma última censura Cara Eu realmente tive um encontro Com um garoto Um garoto não Pô O Rafael daí Da história Tem 25 anos Na vida real Tem 27 Mas o Rafael Da história Tá com 25 É Garoto né Eu não sou um velho Também né Mas enfim Minha nossa Minha noza Eu tava tremendo Ela tá só de calcinha Pô Por que ela não coloca os dedos Aí embaixo? Tava tremendo Eu nem conseguia falar No começo Mas ele foi tão legal Comigo Ele percebeu meu jeito E falou comigo Tão normal Alguém conversar Com você assim É tão gostoso Tão natural Foi super confortante Pra mim E o Rafael Da vem dizer depois Que ela só gosta dele Como amigo No final Eu ainda fiz um papelão Chorando Até desmaiei Nem acredito Acabei vomitando Um monte de coisa nele Sobre amigos e tudo Que vergonha Bom lá Tem quem confiar E se agarrar agora Ainda não acredito Que ele ficou ouvindo tudo E ainda falou daquele jeito Aquelas palavras O Rafael parece ser Um rapaz especial O tipo de homem Que eu tava esperando Rafael Eu Eu nunca namorei na vida E você foi perfeito O homem que eu queria ficar Tá aí Uma coisa é ficar Uma coisa agora Outra é durar pra sempre Será que ela quer ficar comigo Só no momento? Ela quer ficar comigo pra sempre Pra casar Ter família E ter filhos Eu queria que você fosse perfeito Pra que eu pudesse Me entregar pra você Hum Olha Do ponto de vista moral Não cometa esse erro Sayuri Não cometa esse erro O Rafael a gente traiu lá Com a sua própria irmã Então ele não te merece Larga o Rafael E procura outro homem Ele não te merece Então larga ele Claro que não Você acha que eu ia fazer isso? Não é porque eu não namoro Que eu não tenho desejo Rafael Pô Todo mundo tem Ninguém é de ferro Ninguém é um robô Eu tenho muitos desejos Às vezes é demais Pra eu controlar Que que nem agora Tá começando Se controlar ok Mostra Mostra tudo Tudo pra nós Eu preciso descarregar Toda essa frustração Rafael Meu corpo Tá queimando Meus peitos São tão sensíveis Os bicos devem estar bem duro Eu fico arrepiado Só de pegar neles Mas seria melhor Se outra pessoa pegasse Só ela mesmo Pegando não tem graça E o bico é bem rosado É toda branca Então claro que o bico Vai ser bem rosado Aqui embaixo Eu preciso O que você ia pensar Se eu soubesse que tem Todos esses desejos Rafael Você não ia querer Nada comigo Pelo contrário Que ele ia ficar Mais aceso ainda Você ia falar Que eu sou impura Mas eu não consigo Eu preciso disso Senão eu vou explodir Eu preciso sentir meu corpo Na bíblia é pecado Mas como não estamos Nos tempos bíblicos Então vai fundo Eu queria que fosse você Pegando em mim Com suas mãos fortes Minhas mãos são até Magnas Tanto no jogo Quanto na vida real Minhas mãos são bem pequenas E parece mão de moça Só tocar assim Não é o suficiente Rafael Você pode pegar Aqui embaixo também Eu te ajudo Imagina só Todas vezes por real Vou aumentar aqui O zoom rapidex Para vocês olharem Aqui por meio segundo Só para encerrar O vídeo com estilo Que delícia Quando eu toco em mim assim Eu sei exatamente O que eu faço Eu estou no limite Se eu continuar assim Eu vou chegar Lá na hora Eu vou gozar Eu vou gozar Caralho Rafael Se fosse você aqui Me tocando assim Eu ia gozar em você Gozar na minha boca? Eu aceito Estou aceitando Hum Um lado de mim Queria que você Que você soubesse Que eu estou Muito excitada Ah Manda uma mensagem No zap Bate uma foto Manda um nude Na moral Manda um nude Se comunique comigo Mostra como você está Sentindo que eu te mostro Como eu estou me sentindo Também Sexo virtual É uma delícia Para quem não sabe Sexo real Não tem comparação Com sexo real Mas sexo virtual Também é uma delícia Na moral Quem nunca fez Eu recomendo Pelo menos uma vez na vida Faça sexo virtual Eu não posso mais parar Eu vou tirar tudo Eu vou deitar E me divertir Pensando em você Hum Ei a porta está aberta Ela vai ser espiada Será que a própria Julia A própria irmã Espionaria ela É óbvio velho Não acredito Ó Não estou falando Eu acho que é a Julia Espionando ela Ou será a própria Treinadora dela Então ela Eu não acredito Ah ela está nua Eu achei que hoje Não tinha Não o que aconteceu Hoje Ela ficar assim Se eu soubesse Que você estava assim Eu teria cuidado Melhor de você Mas eu estou aqui Para você Vou ficar aqui Tipo Protegendo Não Ou é a treinadora dela Ou é a Julia O que vocês acham Eu não consigo pensar Em uma terceira pessoa Seria meio doentio Se fosse a Julia Com uma irmã Olhando ela assim Com outros olhos Seria meio doentio Agora se fosse a treinadora Também seria doentio Se fosse a treinadora dela Mas seria menos doentio Essa que é a diferença Doente E assim acaba sendo especial Para encerrar Adeu aqui de noite Até isso aí Meus Conterones do Youtube Espero que tenham gostado Do vídeo de parte de novo Para encerrar Aqui uma hora de vídeo Para vocês Acho que até uma hora e dez Estrapolei Não sei se você vai querer Assistir mais a isso Se você gostou do vídeo Deixe seu like ou deslike E não esqueça Que isso aqui é só o jogo Aqui no jogo Tem liberdade para se informar O tempo que eu quiser Assim como no GTA Posso fazer o que eu quiser Aqui eu posso fazer o que quiser também Uma coisa que a gente faz nos jogos E aí a gente não faz na vida real Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Até a próxima E não esqueçam Esse canal não é politicamente correto Eu não gosto de politicamente correto Então se você não gostou do canal Não precisa assistir os outros vídeos Então Até breve Tchau 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 Tchau